O que eu vou falar com a mancha sobre ele? Que é a gente que sabe o que é a gente Mais um movimento de forró É uma caminhadinha para trás A gente faz base Dois, três Um, dois, três Eu ando indo para trás Frente, ando indo para frente Dois, três Um, dois, três Um, dois, três E faz a base Então vamos de novo Do outro lado Dois, três Um, 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 dois, três Ok? E se você quiser, você pode acrescentar um reboladinho Só para fazer um charme Enquanto você faz esse passinho Ok, gente? Mais um movimento de samba O que a gente vai fazer ainda no vídeo da carinha E do dadinho O outro movimento que a gente vai fazer A gente já nos cancha o redondo Vocês já viram com a gente Pisou à frente Vai trazer a dama Ao trazer a dama O cabarelo vai andar Para a esquerda, para o pai e para a direita E a dama vai vir em direção Do cabarelo, fazendo Um, dois E três Vai fazer de novo isso aqui Então o fez Saiu ao lado Então, passo a passo Primeiro, a dama vem para o lado O cabarelo vai cruzar Atrás da direita Agora, a dama vem na direção do cabarelo E o cabarelo continua A dama vem para a direita O cabarelo vem para a esquerda E o cabarelo vem para a esquerda Para trás Chegou aqui O que eles fazem? Eles fazem Um ladinho Eles fazem Um, dois, três E um balanço Só esse balanço Normalmente aqui Se a gente quer sair daqui Sem ser da forma que eles saem Com as palavras Para a gente ver Como é que eles saem daqui A gente faz Balanço 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 E acaba Ou volta para a base Então, vamos de novo Tiki, tiki, tum Tais a dama Tiki, tiki, tum Faz um botadinho Tiki, tiki, tum Sai um balanço Tum, tum, tum Tum Mais uma vez Direita Tiki, tiki, tum Tiki, tiki, tum Tum Tum, tum, tum Tiki, tiki, tum Ok? Mais uma vez Tiki, 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 tiki Tocou de mão, peito passando, vou atrás, cavaleiro de olho, levou as almas para o lado, peinando de lado, passou por baixo, cavaleiro, passou por baixo e daqui, daqui a gente repete. Fazendo, passar por baixo, cavaleiro, passa por baixo, cavaleiro, passa por baixo, cavaleiro, passa por baixo. Dama, na hora de girar, chegou aqui, para sair, em vez de fazer a dama passar por baixo de novo, para trás, volta para trás, pode ser com a mão, pode ser com o estirinho, não tem problema. Regretando a dificuldade, volta para trás do cavaleiro. Então, de novo, de novo, cavaleiro de novo, deixa a dama direita, foi para o lado, gira a dama, passou por baixo, gira a dama direita, passou por baixo, gira a dama, passou por baixo, gira a dama, passou por baixo, passou por baixo, gira a dama direita, passou por baixo, vai abaixo do outro lado e volta. E acaba a movimentação. Ok? Tchau. 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 Tchau.